Bem-vindos e bem-vindos ao canal Teoria Social Latino-Americana. Hoje eu vou seguir aqui com a discussão o que é a dependência, mas ela é bem mais particular. Ela é a formação e desenvolvimento da teoria da dependência no contexto caribenho e africano. E eu acho isso muito importante e muito pontual, porque nesse momento a Boitempo está editando e publicando, depois de muitos anos aqui no Brasil e também em língua portuguesa, o livro do Walter Rodney de como a Europa subdesolveu a África. E ali ele faz uma leitura muito influenciada pelo André Gunder Frank da dependência e como que isso se relaciona com o processo de subdesenvolvimento africano. Então eu acho que tem poucos estudos, é um material que eu já usava em sala de aula, quem foi meu aluno em História Contemporânea e também em Introdução à Metodologia das Ciências Sociais, leu esse autor lá atrás, já tem mais de 10 anos que eu utilizo ele em sala de aula. Bom, no Caribe a gente tem uma situação bastante específica e um debate muito similar ao debate latino-americano, continental, vamos dizer dessa forma, sobre a dependência. Isso porque nossas heranças coloniais são praticamente as mesmas, a estrutura da plantation, da monoprodução exportadora, muito semelhante, a dizimação da população indígena, a importação da mão de obra negra escrava, a abolição tardia que não transformou a estrutura social, a falta de dinamismo das economias, sempre vinculadas ao mercado mundial com o primário exportador. São todas as características comuns entre o Caribe e a região continental da América. E a perspectiva da dependência, então, acabou fornecendo um ângulo possível de enfoque ali e resultando numa discussão sobre o subdesenvolvimento e a dependência que é paralela àquela que a gente começou a discutir aqui e realizar aqui na América Latina continental. E isso não é surpreendente, porque não só as semelhanças estruturais, elas colocam os problemas da dependência e subdesenvolvimento para propiciar esse debate, mas também se tinha um relativo avanço da infraestrutura universitária que permitiu o surgimento da discussão. Então, a Universidade das Índias Estudiantais, que foi fundada em 1946, mesmo que ela fosse formada dentro dos moldes do colonialismo britânico, como uma espécie de laboratório antropológico, ela, no período pós-independência, vai permitir que haja um desenvolvimento maior das ciências sociais próprias naquela região, principalmente ali na Jamaica. Um dos motos do debate foram os limites da tese de industrialização por convite do economista jamaicano William Arthur Lewis. Essa tese, então, ela considerava que a existência do excedente de força de trabalho poderia ser um elemento de vantagem comparativa para a região, já que o preço da força de trabalho seria relativamente baixo, atraindo indústrias para aquela região. Só que o mercado interno, mesmo com pleno emprego, seria sempre limitado para a instalação de grandes complexos industriais. Então, o Estado assumiria o primeiro momento, construindo a infraestrutura de instalação, de energia e transporte. Porém, como economias de pequena escala, a industrialização deveria ser levada a cabo para o atendimento do mercado externo e na importação de alimentos e matérias-primas. Esse processo não resultou numa industrialização integrada, não atendeu, de fato, as transformações estruturais das sociedades e, nos anos 1960, já estava plenamente em crise. O que mais se desenvolveu foi o setor turístico da região, mas o efeito propagador dele é muito pequeno. Frente a essa crise da industrialização por convite, em Georgetown, alguns estudantes da Universidade das Índias Estudiantais fundaram o New World Group e tinha uma revista chamada New World Quarterly. A proposta era voltada à análise dos conflitos raciais e às contradições econômico-sociais do país. Esse grupo acaba se mudando para Kingston e lá ele passa a chamar Associação do Novo Mundo e o objetivo declarado desses intelectuais caribenhos era desenvolver uma visão própria da região. O grupo tinha dois objetivos básicos no seu começo, ir além da dependência cultural da Universidade das Índias Estudiantais e superar a sua constituição de laboratório sociológico, antropológico e econômico da antiga metrópole britânica, elaborando reflexões próprias. E o segundo ponto era superar as estratégias de desenvolvimento do Arthur Lewis, mesmo com certo processo de industrialização, não permitiu gerar bases concretas para o desenvolvimento da região. Então, para aquelas novas gerações de economistas, a estratégia do Arthur Lewis parecia algo bastante duvidoso. E entre eles estavam Norman Girvan e o Owen Jefferson, que trataram, nas suas tese de doutorado, do desenvolvimento econômico da Jamaica. Os dois são jamaicanos e também não são traduzidos ao português. O que se tem no debate caribenho é uma presença e reelaboração da teoria da dependência. Não significa aqui uma influência ou uma cópia adaptativa. Entre os grandes nomes desse debate, temos o Walter Rodney, o Norman Girvan, Owen Jefferson e o George Beckford. A teoria da dependência teve grande presença ali durante o governo do Michael Manley, do Partido Popular Nacional da Jamaica, entre os anos 72 e 80. Então, aconteceu ali algo muito parecido com o ocorrido no Chile do Salvador Allende. O Norman Girvan, ele foi ministro de planejamento, o Owen Jefferson foi diretor do Banco Central, o Rex Netleford foi consultor do Manley para assuntos culturais. Então, você tem o esvaziamento da universidade, daqueles principais expoentes da dependência jamaicana e caribenha, para participar do governo do Michael Manley. Com isso, o debate ficou na mão de autores como Walter Rodney e outros que eram guianeses. Essa proximidade entre os independentistas caribenhos e o governo do Michael Manley, como eu acabei de mencionar, provocou esse esvaziamento da Universidade das Índias Sociedentais. Isso levou ao declínio do debate sobre a dependência nessa instituição e abriu caminho a duras críticas também, principalmente pelos resultados negativos do governo do Michael Manley ao longo da década de 70. Bom, então, a gente tem que entender o seguinte, que se a gente considerar a proximidade geográfica em relação à América Latina, é absurdo e surreal pensar o Caribe como uma espécie de enclave intelectual onde as ideias são geradas autonomamente, ou seja, o intercâmbio de ideias entre a região insular e a região continental é uma constante. Primeiro, você tem uma infraestrutura acadêmica caribenha bastante desenvolvida ou relativamente desenvolvida, principalmente na Universidade das Índias Sociedentais e ali você tinha pesquisa econômica e social bastante avançada. Segundo, a dependência era uma realidade social bastante óbvia e historiadores sociais começaram a basear as suas interpretações sobre o desenvolvimento nas ilhas com uma noção de estrutura social distintamente caribenha, a comunidade plantation. Outra particularidade foram as preocupações com as dimensões das economias, a especificidade da especialização produtiva nas ilhas caribenhas que impunham estratégias de desenvolvimento bastante diferentes. entretanto, a gente tem que ter muito cuidado de não exagerar a autonomia dessas ideias no Chile. O que quer dizer com isso? Enquanto a dependência aqui tem essa possibilidade, um debate sobre a industrialização de substituição de importações, lá era a industrialização por convite. Então, primeiro aqui, o debate sepalino era entender as possibilidades de desenvolvimento capitalista autônomo mais com uma indústria voltada para dentro. No Caribe, você vê que não só é industrializar o país, mas é uma industrialização para fora. É bastante diferente porque são o quê? Economias de pequena escala. Então, essa é uma grande diferença. Bom, então esse é o contexto caribenho. Agora a gente tem um desdobramento. Esse debate caribenho vai ocorrer também no contexto africano. Então, vamos lá. Em 1885, no Congresso de Berlim, aconteceu o quê? A Partilha da África, que do ponto de vista simbólico vai dar o ponto de partida para aquele imperialismo de fato, mas também integra a última região do mundo a dinâmica capitalista de uma forma mais acelerada. Os países do continente africano foram os últimos a romper com o ciclo do colonialismo no século XX. Mas mais característica é que foram poucos os movimentos políticos anticolonialistas mais expressivos. Os que você tem são os argelinos, queniano, congolês, moçambicano, angolano e de Guiné. Então, outra questão que é diferente da América Latina, que enquanto aqui a gente já tinha uma estrutura capitalista já se desenvolvendo há mais ou menos 100, 150 anos, o efeito da economia colonial sobre a estrutura social no contexto africano foi mais limitado do que aqui. Ou seja, você não tem uma mestiçagem muito significativa, você não tem uma participação de uma elite local no processo de exploração e de dominação. Então, você não tem um surgimento mais significativo, mais substantivo de uma burguesia. E a classe trabalhadora no contexto africano, assalariada, era muito mais limitada. A elite local que substituiu os colonizadores manteve a mesma estrutura social, mas também reproduziu a mesma visão de desenvolvimento e modernização. E em comparação com outras regiões periféricas, a África é a menos desenvolvida economicamente, com uma penetração estrangeira comparativamente limitada. Era praticamente um espaço de produção voltada para o exterior, mas muito mais brutal do que aqui na América. Isso é importante quando a gente considera que a ideia de contexto, isso é importante no momento de pensar essa ideia de dependência no contexto africano. As economias dos países africanos ao sul do Saara, excluindo a República da África do Sul e o Zimbábue, elas são dominadas pela produção rural de pequena escala. Isso é particularmente evidente no setor agrícola, o qual é a coluna vertebral dessas economias. E a maioria das fazendas são pequenas, enquanto as maiores e mais cientificamente operadas são raras, as quais, é claro, são as únicas que as corporações estrangeiras têm interesse. A indústria manufatureira apontava para um padrão semelhante, já que esse setor é muito limitado nessas economias agrárias e a participação da indústria dessas empresas multinacionais também é bastante reduzida comparado com a América Latina. A indústria mineradora, por outro lado, é totalmente dominada por companhias multinacionais estrangeiras e isso é um componente importante do setor formal de alguns países. A infraestrutura das ciências sociais na África também era bastante limitada, já que praticamente não existiam universidades e a formação da Comissão Econômica para a África das Nações Unidas em Hades Abada, na Etiópia, acabou não conseguindo desempenhar o tipo de papel que a CEPAL desempenhou aqui na América Latina. As ideias prevalecentes sobre o desenvolvimento eram, em maioria, aceitas, o que também era o caso do Instituto Irmão, o IDEP, que é o Instituto para Desenvolvimento Econômico e Planejamento das Nações Unidas, estabelecido em Dakar em 1963, e com a sua contraparte na América Latina, o IUPES, que eu já mencionei aqui em outro vídeo, e da Ásia, a UNADI, que é o Instituto Asiático de Desenvolvimento das Nações Unidas, ou seja, isso em acordo com os objetivos da ONU. Então você tinha o IDEP, o Instituto para Desenvolvimento Econômico e Planejamento das Nações Unidas ali em Dakar, que tinha um papel semelhante ao do IUPES aqui da América Latina, que era treinar os economistas e planejadores a desenvolver pesquisas e, com as suas citadas, ter a função de corpo conselheiro desses novos governos africanos. Então a proposta deste era estudar os problemas nacionais, os problemas locais do desenvolvimento, e usar os resultados desses estudos, tanto nos programas de treinamento como nas teorias sobre o desenvolvimento. E o debate sobre a dependência se tornou mais importante na África do que na Ásia, mas nunca mais importante do que foi aqui na América Latina e no Caribe. No caso do continente africano, foi justamente o IDEP que desempenhou o papel central na presença, difusão e reformulação da teoria da dependência. O perfil desse centro muda radicalmente a partir de 1970, quando o Samir Amin, o egípcio recentemente falecido, que possuía uma orientação crítica prévia, ele acabou se tornando o diretor desse instituto. E o Amin, ele buscou, nos moldes do IUPES, uma forma de construir um pensamento africano genuíno, reelaborando as teorias do desenvolvimento e da dependência latino-americana no contexto africano. Então, o objetivo do Samir Amin no IDEP era saber por que do subdesouvimento. E para responder essa questão do porquê do subdesouvimento, o Amin utilizou o enfoque da dependência. E os pontos de vista mantidos por alguns pesquisadores e professores do instituto significaram que as ideias da escola de dependência, de certa forma, foram disseminadas para outras nações africanas através de cursos, seminários e conferências, como também através do fato de que os membros da direção do IDEP também trabalharam como conselheiros de vários governos africanos. Por exemplo, o Héctor Silva Michelena, ele foi professor por um tempo, pesquisador junto ao IDEP por um período. E claro que o efeito da presença e da reelaboração da trilha de dependência variou consideravelmente de país a país. Então, por exemplo, o Walter Rodden e o Clive Thomas tiveram muita importância na Tanzânia, já que lá eles buscaram esse desenvolvimento, o subdesenvolvimento, para explicar o caso africano. E aí o Walter Rodden escreve o seu clássico de como a Europa subdesenvolveu a África de uma perspectiva histórica, porque ele pega a gênese do processo de formação dos povos africanos, dos grandes impérios, das regiões, quem são os povos, a cultura, a língua, e depois como é que você dá o processo de colonização. e uma questão que ele traz que eu acho que é fundamental, que é uma noção não só ele pega essa ideia de desenvolvimento do subdesenvolvimento, mas principalmente a noção de uma paralisia tecnológica, de como que a penetração europeia ela rompe com os circuitos internos de comércio africano e também externos, com a Ásia principalmente, e com isso o processo de escravidão e de envio dessa força de trabalho masculina e também em certos casos feminina aqui para a América fez com que boa parte daqueles elementos de avanço tecnológico, produtivo, na metalurgia, na tecelagem e nas artes tivesse que refluir, ser paralisado, literalmente, porque essa mão de obra que era levada de pequenas comunidades, de aldeias que eram dependentes desses grandes impérios, criasse um vácuo na produção, uma série de crises de fome e com isso essa população mais especializada tivesse que abandonar esse trabalho especializado, trabalhar na agricultura e com isso esses impérios foram se enfraquecendo até o ponto de serem possíveis ser dominados ao longo do século XIX e com isso criar uma sociedade colonial que posteriormente, quando os europeus saem, não deixam escolas, não deixam uma infraestrutura necessária produzida, não há uma relação de mestiçagem como houve aqui na América com esses povos colonizados, não deixam uma infraestrutura médica hospitalar, não deixam uma infraestrutura universitária e esse tem um processo de dependência e de subdesolvimento muito mais profundo e muito mais dramático no contexto de descolonização. Então, esse livro do Walter Rodden é muito bom para entender por que a África hoje parece, em certos casos, um continente inviável. O Clive Thomas escreveu Dependência e Transformação é a economia da transição ao socialismo em que ele tenta traçar uma estratégia de transição socialista para os países de pequena escala e países dependentes ou recém-independentizados como foi o caso da Tanzânia. E também, outro intelectual que foi importante ali foi o Colin Leis, um britânico que foi professor lá no Quênia e ele tentou desenvolver essas análises no contexto queniano que foi bastante interessante na época, embora ele fosse muito mais reformista. É só uma apresentação, uma exposição, acho que tem muito espaço para ser desenvolvido aí e como eu sempre digo, América Latina insiste, América Latina existe, um abraço e até o próximo vídeo.